Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma forma de usar essas casinhas como lembrancinha para Páscoa, Dia das Mães, dessa vez eu fiz ela toda em tecido e mudei alguns detalhes. E se você ainda não é inscrito no meu canal não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, muito importante gente, quando vocês ativarem o sininho vai aparecer todas personalizadas e nenhuma, você clica em todas porque tem muita gente é falando que não está recebendo os meus vídeos, você tem que clicar em todas, ok? Deixe o seu like, o seu comentário, me siga também nas minhas redes sociais no facebook e no instagram, eu vou deixar o link abaixo no box de informações. E agora vamos para o passo a passo? Então, para fazer essa casinha, o material que você vai precisar é papelão, feltro e tecido, tecido pode ser algodão, tricoline mista, ok? Eu deixei aqui já tudo cortadinho, não tem molde, mas não é difícil gente, aqui para fazer o telhado você vai precisar de uma medida de 10 por 25, aqui você tira o meio de 25, que é 12 e meio, faz uma marcação, não corta, só para ficar o formato do telhado, a frente e a parte de trás da casinha, deixei aqui marcadinho, é 8 centímetros centímetros aqui, 10 e 15 aqui de altura, e esse telhadinho vai ficar 8 centímetros e meio, então eu vou precisar de duas partes dessa, a frente e atrás da casinha, as paredes laterais, dois quadrados de 8 por 8 e a parte do chão, um de 8 por 10, então para fazer a janelinha aqui, o detalhe da janelinha, eu vou usar esse molde aqui, redondo e o de coração, você pode usar o molde aí da sua preferência né, se você quiser fazer a portinha normal, convencional, como as outras, pode ser também, esse molde de coração é simples, você encontra ele em qualquer lugar, vou cortar com um estilete de precisão, e como vocês podem reparar, eu só fiz o coração na portinha da frente, na parte da frente da casinha, a parte de trás, eu vou deixar só com a janelinha, então com o tecido estampado que eu escolhi, eu vou encapar todas as partes, a frente e atrás da casinha e as laterais também, vou usar a cola branca PVA para artesanato, e aí E agora eu vou cortar, lembrando de deixar um espaço, que é a parte que eu e vai colar para dentro, então agora eu vou tirar aqui o excesso e vou cortar e colar para dentro então vou picotar aqui essas partes, que é para colocar para dentro, virar com a cola, essa parte do meio também do miolo, faço um furo aqui no tecido e vou cortar e colocar tudo para dentro depois com a cola e vou tirar aqui o meio e vou tirar aqui no tecido e vou colocar tudo para dentro Tchau, tchau. Então eu já fiz aqui, já encapei as quatro partes, agora eu vou encapar as janelinhas, fazer o fundo com essa fita telada, mas se você quiser também você pode fazer com acetato, aqui no caso eu vou fazer as janelinhas com a fita telada e o coração eu vou colocar o acetato. E olha só, nas duas janelas de cima eu coloquei a fita telada e embaixo no coração eu coloquei o acetato. E agora eu vou começar a montagem, eu vou usar essa cola aqui que é a cola de contato, mas você também pode usar a cola quente, eu não gosto de trabalhar muito com a cola quente porque eu faço muita sujeira, então eu prefiro a cola de contato, ela demora um pouquinho mais para secar, mas também dá certo. Então aqui gente, eu prefiro colocar essa cola mesmo, ela gruda super bem, só que ela demora um pouquinho para secar, ela está um pouquinho mole agora, mas daqui a pouco ela vai ficar dura. Então tá aqui, enquanto ela vai secando eu vou forrar a parte de baixo que é onde eu vou colocar ela por cima, aqui ó, eu vou fazer essa igual, eu deixei bem rente, né, a casinha, não vou deixar espaço, se você quiser fazer espaço para colocar um cercadinho, aí fica a seu gosto. Então eu vou forrar a parte de baixo com o mesmo tecido. Então a parte que eu forrei eu vou colocar para baixo. e vou colar de novo com a cola de contato, mas você pode também fazer com a cola de silicone, em cola quente. Vou segurar um pouquinho até ela colar. E olha só, já colou aqui a parte de baixo, olha como ficou a parte de dentro. E agora para fazer o acabamento, eu vou usar aqui essas passamanarias, mas se você tiver aí renda na sua casa também, você pode usar o que você tiver para fazer o acabamento, ok? Para colar eu vou usar a cola de silicone. Então aqui ó, já coloquei a rendinha aqui embaixo. E agora para fazer o acabamento no coração e nas janelinhas, eu vou usar essas florzinhas aqui de biscuit, mas você pode usar qualquer outra coisa que você tiver. E agora para fazer o acabamento no coração. E olha só como ficou, e agora o miolinho dessa flor de cima eu vou pintar com a tinta azul marinha. E olha só como ficou, e agora eu vou completar os detalhes. Depois vou colocar a folhinha, um lacinho de cetim, você coloca o que você tiver aí. E olha só como ficou. Agora eu vou fazer um telhado, para forrar o telhado eu vou usar o feltro, vou passar a cola, a cola branca, essa cola que eu tô usando é a PVA para artesanato, tá? A outra cola branca, ela não cola direito no tecido, tem que ser essa cola aqui. Aqui eu vou colocar um prendedor. Eu vou colocar um prendedor para segurar enquanto seca, porque esse tecido ele demora um pouquinho para grudar. Pronto, já deixei um tempinho aqui secando, agora eu vou colar. Pega, mede aqui direitinho, os dois lados iguais, posiciona para ver, né, antes de colar. Eu vou colar com a cola, com essa mesma cola de contato que eu falei para vocês, mas vocês podem usar a cola quente. Um lado só você vai colar, tá pessoal? O outro vai ficar aberto, que eu vou colocar o velcro. Se você quiser deixar o telhado assim, você pode deixar, mas eu vou colocar esse detalhe aqui em volta para destacar mais, ficar mais bonito. Vou colar com a cola de silicone. E olha só como ficou. Agora essa parte aqui, eu vou colar o velcro, vocês sabem que são duas partes, né, uma eu vou colar aqui embaixo, com a cola de contato também. Essa parte aqui eu vou colocar o prendedor para deixar secando e daqui a pouco eu volto com vocês. E aqui está finalizado o nosso trabalho de hoje. Olha só gente, que coisa fofa, eu amo fazer essas casinhas, vocês que me acompanham sabem, né. Olha só, o acabamento super certinho. Aqui eu fiz essa frente de acetato para aparecer o chocolate. E aqui cabe, deixa eu ver, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha, cabe uns dez chocolates aqui dentro, gente, olha. Tá vendo? Uma lembrancinha super bonita, né, bem acabada, bem feita. Você pode fazer ela para vender. Inclusive eu vi que todo mundo gostou das outras casinhas que eu fiz. Eu vi no Facebook o pessoal fazendo e me mandando as fotos. Se você quiser me mandar também, pode me mandar que eu compartilho lá na minha página no Facebook. Todo mundo tem me perguntado também se dá para fazer com caixa de leite e caixa de suco. Dá, gente, dá para fazer. Se você tem dificuldade com medidas, né, aqui já é super prático, porque já está no formato certo, só é você cortar a parte do telhado e fazer a porta e a janelinha. Olha só, essa daqui eu fiz com a caixa de leite. Olha como ficou. Ficou um mimo também, né, só que ela fica menor, olha, tá vendo? Vou colocar uma perto da outra. Ela fica bem pequenininha, porque a caixa de leite e a caixa de suco, ela tem o tamanho certo, né. Eu prefiro fazer de papelão, que eu faço na medida que eu acho melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário. Não esquece de me seguir no Instagram e no Facebook. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!